DJ Piu Piu acabou de chegar, putaria de verdade Levanta a mão aí, só quem curte a Nitronite Putaria hein, MCK9 e Piu Piu, aqui na Nitronite Eu vou dar logo papo hein Piu Piu É hora das piranha fazer esse movimento É hora das safada fazer esse movimento Abre as perna, é pau lá dentro Tu abre as perna, é pau lá dentro Tu vai mamando bonde que os irmão vem te lambendo Vai mamando os vagabundo que os irmão vem te lambendo Toma, 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 toma no talento Toma, 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 toma no talento Alô J. Piu Piu, tem as menina que chega na Nitronite toda arrumadinha né Piu Piu No final do baile como é que elas voltam pra casa Saio de casa toda arrumada, voltou pra casa toda bagunçada Com salto na mão, maquiagem borrada, Piu Piu aumenta o som Que ela foi pra balada O que ela tava fazendo, sentando pôs quebrada DJ Piu Piu acabou de chegar, putaria de verdade Levanta a mão aí, só quem curte a Nitronite Só quem curte a Nitronite Só quem curte a Nitronite O que ela foi pra balada 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 O que ela foi pra balada